Um dos pontos é, prova de proficiência, né, se algumas pessoas não sabem, né, eu vou só dar uma explicadinha, quando você vai fazer um mestrado, um doutorado, você vai ter que prestar uma prova de inglês, geralmente em inglês, há outras línguas também, mas hoje há mais, né, por quê? Porque as produções acadêmicas, aquilo que você vai ter que ler no mestrado, muitas vezes vai ter que ser em inglês. Então, eles querem saber se a pessoa vai ter condição, o professor vai chegar na sala e vai falar, ó, tem três textos para você ler para a próxima aula essa semana, e dois deles são em inglês, quando não todos, né, eu nem sei, né, na área de vocês, acho que a maioria, a maioria gritante é em inglês, né. Então, você não vai passar no mestrado ou no doutorado se você não tiver nota nessa prova de inglês, né. Então, é importante você perceber que tanto o mercado de trabalho quanto o mercado acadêmico, ele vai te pedir esse conhecimento de inglês antes, e na área de vocês, mais ainda, né, penso eu.